Em uma década de 80, tudo ficou sendo pião, agrobou tudo, pião. Tinha o pião do trecho e o pião de fábrica. O que é pião da fábrica? É aquele que trabalha com o pé no chão, né? O que quer dizer pé no chão? Que trabalha na frente de uma fábrica, de uma máquina. O ferramenteiro é pião? É pião. O ferramenteiro também? É pião, tudo é pião. Até o que ganha melhor é pião, tá? É, todos os que vestiu, uniforme, é pião. Aquele que cumpre o horário, bate o cartão, é pião. O que não é pião é aquele que é um engenheiro, é um mensalista que chega a oito horas, sai mais cedo, às vezes, pede uma licença, não bate cartão. E o pião é aquele que bate cartão. Chega, passou o cartão, bateu, esse é o pião. Você, quando fala para mim sobre as greves, tudo, você fala com orgulho. O que é o teu sentimento? Olha, o sentimento é grande, porque a gente estava lutando para uma melhora. E o Lula foi um herói na época. O Lula foi um herói, porque não esqueço até hoje que quando a mãe dele faleceu, ele estava preso lá no DOP. A gente foi, fomos lá. Você foi? Fomos lá, foi uma turma. Aí liberar ele para vir ver o corpo da mãe. A mãe no velório lá, olhou o corpo, tudo chorou, e já pegaram ele. Eu vou de volta. Você viu ele, Almeida? Você tem orgulho também de ser alguém que faz um trabalho bem feito? Eu tenho. Um soldador? Eu tenho, sou um profissional já há muitos anos, eu tenho orgulho de fazer isso aí. Eu tenho orgulho. Aprendi e quero aposentar mostrando para a pessoa o que eu soubo fazer. O que eu aprendi e ensino para outros. Eu ensino para outros. Nesse sentido, você às vezes tem saudade do tempo da fábrica? Às vezes eu tenho. Eu tenho. Eu tenho saudade. Com todo o sofrimento eu tenho saudade. Com todo o quê? É, com todo o sofrimento que tinha na época, não tinha muita segurança, nada. Com o maior sofrimento que a gente tinha na época, eu tenho saudade ainda. Mas eu gostaria que meu filho não seja peão. Eu passei muito. Sei que eu tenho saudade, porque eu lembro dos colegas, né? Você me conta com alguns, os colegas. Ô, Geraldo, e aí? Como é que está a vida ali? Está levando? Está levando? Está levando aquele tempo? Está levando. Eu espero que meus filhos não passem o que eu passei, não. É duro. É duro. Eu espero que não. Você já foi peão? Não. Não. No lixo teve um cara que aparece, que é um cara que era da com um urbe lá, e que eu volto a encontrar ele catando o lixo. Era a mulher de um personagem do filme. E eu peguei lá e fui entrevistar. Ele já não gostou muito de ser visto naquela posição, né? Mas daí eu fui atrás e tal, com aquela crueldade meio ingênua, assim. E falei, como é que estava? Ele disse que foi demitido e tal, e que ele estava lá, mas todo mundo... As coisas melhores de um lixo são recolhidas porque vem no carro do lixo. Móvel, essas coisas todas boas, entende? Então tem essa na vantagem do cara que é da com um urbe, digamos. E que ele, então, chegava as coisas piores lá, mas que ele é o cara que trabalha no Brasil inteiro, que ele é capaz de cavar, enfim, faz todas as profissões e tal, mas que as coisas não estavam boas e tal. Daí ele faz um muxuxuxo e baixou a cabeça. Eu aguentei dois segundos e disse uma coisa qualquer. E nunca vou saber como ele vai sair daquele buraco. Isso eu me lembro e me culpo. Eu não aguentei. E também... Por solidariedade, né? É, é uma situação temível, entende? Eu mesmo, então, não entrei. Eu, na verdade, dei a mão para tirar ele do buraco e tive... Nesse caso daqui, criou uma situação que realmente... Então, eu tinha uma de aguentar. É muito duro. É duro até pelo seguinte. Você tem um processo que é mais ou menos básico, que é um ping-pong. Quando você tem o silêncio, é uma pessoa que chora. Quando a pessoa sai, tem o tempo, umas voltas. Quando não tem uma coisa dessas, ele tem uma lógica. Quando eu parei... Esse cara não é muito... Ele é bem lacônico até, né? Ele tem cara de operário italiano, de filme italiano do Pietro Germen, né? Maravilhoso. Mas ele é mineiro, ele fala pouco e tal. Então, de repente, ele fala... Não quero refiar meus filhos e tal. E daí ele tem 32 segundos em que dá uma murmura e tal, mas não fala. Eles viram lá na câmera. E aí, eu sabia que ele estava sofrendo, mas o meu sofrimento é saber que ele vai continuar a filmar. E o câmera do lado, eu não posso dizer nada. Só rezo, pelo amor de Deus, que esteja filmando. Que não faça uma zoom. Se ele faz uma zoom, tem que matar o cara, o câmera. Tem que mandar ele passar da cantaína. Ele fez um pouquinho, né? O quê? Não. Então, aproximadinha dele. Se fez, ele fez tal mínima que você está me levelando, eu vou saber. Mas, realmente, ele sabe que eu nunca mais trabalharei comigo se fez assim. Tem uma prisão especial em Santa Catarina. Não é bom, ele pode ter feito. Em Santa Catarina tem uma cidade que fecha sete horas da noite, que são as pessoas que comerem dinheiros estéticos, devem ir lá, ou quéticos, passar um ano lá. Elas vão estar boazinhas, porque sete horas todo mundo vai para a cama. Então, tem várias pessoas que eu penso, aos costumes. Mas, entende, ele pode ter feito o nome, mas ele sabe que isso ele pode fazer. A mulher cortou os pulsos, todo o cara vai para o pulso. E eu digo, e o cara não filma comigo depois de dois anos. E a tendência é ir para os pulsos. Não vai, não vai. Mas, enfim, ele fica lá. E eu vou ser lesão para isso, olhando para a cara dele, e sabendo que ele está sofrendo. Você tem que aprender o seguinte, que aquele sofrimento depende do sofrimento. Eu não estou prolongando porque ele está me pedindo um troço. É um sofrimento que ele está lembrando e não vem a minha pergunta. Ele tem que mergulhar naquele... Ele vê que se rompeu algum troço e não sabe como sair daquele troço. E, finalmente, por graça de Deus, que nesse filme eu pedi um verso de que não caísse, o que me interessa, esse cara que é o último, eu pude aguentar, e podendo aguentar, eu pude dar a chance que ele saísse do buraco de uma forma de gênio. Porque ele respondeu uma coisa extraordinária, que é a coisa mais decisiva. Ele perguntou só isso. Seja o senhor ou você. O senhor já foi peão. O senhor já foi peão. Essa pergunta, para mim, tem o nível seguinte. O senhor já foi negro? O senhor não é negro. O senhor já foi mulher? O senhor não é mulher. O senhor já morreu? Você sabe o que é intransmissível? O senhor já foi torturado? Aquilo que é intransmissível, entende? Isso não é transmitido. Eu não vou saber num livro o que é ser peão, entende? Então, essa coisa, eu permiti, com isso, que ele tivesse uma resposta que provasse um extraordinário senso de oportunidade da coisa. Ele vê um final definitivo. Não. Eu estou fazendo um filme sobre pessoas que não são peões, que é tudo o que eu tento fazer. Pelo menos, eu sou o seguinte. Eu estou sempre fazendo um filme sobre os outros. O que eu não sou. Eu não faço filme sobre cineastas velhos. Eu acho que o índio tem que filmar gente. O negro tem que filmar gente. Eu acho o contrário. O americano é detestado. O gay tem que filmar o hétero. Eu acho que tem que misturar, entende? E acho que a visão de fora é sempre importante. Então, tem esse troço que ele é qualquer questão. Você já foi, entende? E eu fiquei absolutamente aparvalhado. Eu fiquei tão aparvalhado, tão aparvalhado, que isso daqui, como sempre, o cinema tem verdade e você tem que fazer, jogar com a verdade o que é eficaz e tal. Eu fiquei tão aparvalhado que eu disse o não, que você ouviu, e de repente, como não aguentando, eu disse, ao que eu saiba, isso matava dramaticamente. Mas, viu? De tal forma, ele se surpreendeu, porque eu sabia lá que ele ia perguntar isso. É surpresa absoluta. Ali ele estava entrevistando. E daí eu tirei o que eu saiba que não tinha e purificava a cara dele, que tem um grande, sabe? Até o limite de onde ficava o negócio, se suportava, porque ele vira o rosto mesmo. Quando acaba a filmagem, o cara é felicíssimo. Fou buscar o uniforme dele, convidou para almoçar lá. Entendeu? Você tem que ler que esse... Aí que está, depende. Não é o sofrimento do sádico. Não é o... Como é aquele filme? Viva o cinema? Como é que chama aquele? Mark Malbach. Esse é sádico por nascer. Alvo cinema. Esse é sádico. Eu não sou sádico. Eu, pelo menos, pedei para não ser sádico nos filmes. Entendeu? Mark Malbach, não. Esse é sádico mesmo. Quer ver a pessoa só três. Então, você sentia que não, esse sofrimento que ele vai ter de negra pequena, vai passar logo. Terminou o filme. Então, terminou. O filme já te abraçava. Aí ele ficou mais meia hora, conversando. Isso é que precisa você ter. E aí, cada caso é um caso, né? Você tem o silêncio que é insuportável, que pode ser obsceno ou não. E nesse caso, graças a Deus, eu não sei de onde veio força para poder ficar quieto. E para poder ter esse final, que nada melhor, o que é que queria substituir? Todo esse papo careca, de lembrança histórica e tal. Mas ele colocou a pergunta, assim, não sei, foi pior.